Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. O assalto aconteceu ontem por volta das duas horas da tarde. De acordo com informações de populares, dois homens chegaram na agência, renderam vigilante e fizeram os clientes de refém. Os bandidos conseguiram levar uma quantidade de dinheiro e fugiram em uma motocicleta. A quantidade subtraída não foi informada. A polícia militar foi acionada, mas ninguém foi preso. Por ser um crime federal, o caso agora vai ser investigado pela Delegacia da Polícia Federal em Patos. LK Veículos Nacionais Importados, diversas barcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK Veículos Novos e Seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 999-27-5969. LK Veículos, quer você de carro novo. LK Veículos, quer você de carro novo.